Situação complicada na Áustria. Eu trouxe recentemente no canal sobre a reabertura do país para turistas brasileiros vacinados. E agora o governo da Áustria anunciou que vai adotar o lockdown para toda a população, incluindo os vacinados, já a partir desta segunda-feira, 22 de novembro. Além da decisão de iniciar o confinamento dos cidadãos, as autoridades decretaram a obrigatoriedade da vacinação no país, a partir do dia 1º de fevereiro de 2022. Em coletiva de imprensa, o chanceler austríaco Alexander Schallenberg observou que a aplicação de medidas mais rigorosas se mostrou necessária em função da piora do quadro da pandemia na Áustria e do baixo índice de pessoas interessadas na imunização nos últimos dias. E ele disse assim, abre aspas, Fecha aspas. Ele ainda destacou que a determinação é para o bem de todos. O lockdown, segundo o comunicado, vai durar por no máximo 20 dias. Durante esse período, todos os austríacos estarão proibidos de sair de casa, a não ser para atividades consideradas essenciais, como ir ao supermercado, farmácia, médico ou para o trabalho. Na capital Viena, o trabalho remoto está sendo obrigatório. As escolas permanecerão abertas, mas a recomendação é de que os alunos sejam mantidos em casa, se possível. De acordo com as autoridades, o controle das medidas será rigoroso e os que descumprirem as regras estarão sujeitos a multas de até 1.450 euros. O chanceler afirmou que toda a população poderá ser abordada por policiais na rua. Uma nova avaliação da situação epidemiológica deve ocorrer no país até o dia 13 de dezembro, quando é previsto o relaxamento das normas para os vacinados e recuperados do coronavírus. Olha, no dia 15 de novembro, os governantes austríacos já haviam imposto o lockdown de pessoas não vacinadas em todo o território. A situação à altura era definida como grave, quando quase 2 mil pessoas estavam internadas com covid-19. Por lá, pouco mais de 65% da população do país já recebeu as duas doses da vacina. Eu vou te atualizando sobre tudo, então olha, se você chegou até aqui, deixa sua curtida aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos e vamos fazer crescer essa comunidade de viajantes muito bem informados. Por aqui você já sabe o que pode contar com o meu apoio e da minha equipe para comprar a sua passagem aérea e viajar com total segurança. Basta pedir a sua cotação no WhatsApp 27998917064. A gente terá todo o prazer em te atender e te ajudar nesse momento que está tão complicado, não é mesmo? Olha, lembre-se que o seguro viagem é obrigatório para a entrada em diversos países e por isso eu estou deixando um link com cupom de desconto aqui embaixo para você. Aqui na descrição do vídeo você também encontra vários links que podem ajudar na sua viagem. Eu sou a Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau! A gente se vê na próxima.